Fala aí pessoal, vamos aqui para o estudo aqui no Minindex Mini Dólar, o nosso grupo. Hoje aqui, só para entender como é que foi o dia, a gente teve a entrada da estratégia perfeita aqui, né? Podia ter saído aqui, para a galera de AD a gente deu uma entrada de compra, parcial, alvos, novamente uma compra, um alvo. Deu a estratégia do 3K nessa região, tá? Stop aqui, não deu stop. E aí você tem o primeiro alvo de 3K, grande, o alvo de scalp aqui e o alvo grande aqui. Só segurar, né? Hoje é um dia que o 3K paga praticamente todo aqui, né? O dia que você pega a reversão, muito legal isso aqui, essa estratégia é top. Tem o dia que ela toma stop, stop é muito pequeno, ela te trava para você não fazer besteira. E quando ela dá essa estratégia é muito legal. Na volta também aqui eu tive a estratégia de pullback aqui, ó, do nosso, do Rota, tá? Aqui e outra estratégia aqui, ó, do Rota. Essas duas estratégias aqui, a Twindle, né? Posso usar o Twindle duplicado lá em cima, tá? Então fica bem top essa venda. Depois que ele chegou aqui, aí eu falei para a galera, não opera, porque aqui é onde vocês vão quebrar a conta, perder dinheiro e tudo mais. Nesse ponto aqui a gente tem as entradas do, do estratégia perfeita, tá? Você limita aqui, deixa rolar para um lado. Ou não precisa nem romper ele de terreno, espera ele trabalhar. Do outro lado aqui você pega um parcial, pega, aliás, pega o alvo inteiro, tá? Voltou a testar novamente, pega ele aqui, tá? Ou se quiser pegar para o outro lado, pega parcial, voltou, stop, tá? Eu sei que aqui dá, como não é tendência, confunde justamente o ponto de reversão do preço aqui, né? Geralmente é o que ele faz aí. Para amanhã, tá? Depois disso aqui a gente não... Falei para a galera que é complicado operar e podia dar essa volta toda na tua cara, podia romper aqui e vir buscar alvos aqui no 111 aqui para baixo aqui, né? Então, fazer o pullback final aqui, né? Mas o mercado ficou de ladão aí. O que a gente tem para amanhã aí? Amanhã é o seguinte, pessoal. O mercado entrou nessa força aqui, tá? Não rompeu essa região, ele pode vir testar aqui esse ponto, tá? Passou aqui, trabalha aqui nesse ponto e vai embora. Às vezes ele nem faz pullback aqui, tá? Se ele chegar a romper aqui, às vezes ele nem faz pullback aqui. Ele ultrapassa essa região aqui e continua forte para alta, né? Volta um pouquinho aqui. Aí você vai ver o que é pancada forte de alta, tá? O que pode ser diferente disso aí? Diferente disso aí é se ele voltar a romper essa região aqui, ó, tá? Voltou a romper essa região aqui, a gente muda a conversa, tá? Por quê? Porque daí ele volta a ficar lateral nesses pontos aqui, ó, tá? Voltou a romper esse ponto, ele pode voltar a ficar lateral aqui um pouquinho, tá? E aí ficar trabalhando de lado e tal. Podendo até, se ultrapassar esse ponto aqui, tá? Esse fundo aqui, ó. Pegar esse fundo aqui, ultrapassando esse fundo, você tem uma estratégia aqui legal. Primeiro parcial, voltou, stop, né? Ele pode voltar a reverter. Rompeu, confirma. E a gente vem buscar alvos aqui nessa região. Tá? Mais ou menos isso aí para o índice. Tá? Tomar cuidado com isso aqui, ó. Tomar cuidado com isso aqui. Se ele não romper amanhã e começar a ultrapassar esse ponto aqui e lateralizar um pouco aqui, toma cuidado e querer achar vendas aí nele, tá? Porque a pancada é feia aqui para cima, tá? Isso aí é só para alertar vocês. No dólar, mercado aqui também de lado. Avisei vocês dessa lateralização aqui, tá? Que ele podia ficar lateral aqui nesse ponto aqui, né? Ficar de lado aqui ou passar um pouco aqui e ficar de lado aqui, tá? Então, era esse tipo de lateralização aqui, né? Ele fica muito amplo, né? E aí, se não entender, toma stop, fica ruim. Mas, o que a gente fez aqui foi fazer compras. Compras, parcial, alvo. Tinha mais uma compra aqui. Um alvo. Aqui fica ruim. Aqui fica ruim para iniciante. A gente fez uma venda aqui, fez o parcial, ele não buscou alvo. Tirou a gente no zero. Teve uma compra com alvos aqui, tá? Aí, aqui, tem uma estratégia, que é venda, compra, venda. Também, aqui eu boto só em um ponto, tá? Eu boto ou pego uma compra ou pego uma venda e acabou. No IAD, a gente não fica... Tem que tirar vício, não querer operar em qualquer lugar, tá? A estratégia perfeita deu entrada de venda aqui, tá? Ela deu entrada de venda aqui, tá? Stopzinho barato, mas aqui ele já tinha testado. Testado, você só entra aqui, pega um parcial e segue com ele aqui, tá? Se deixar voltar, você sai no zero, porque ele volta muito rápido. Se não, pega dois alvos, protege aqui no primeiro alvo. Sai com um trade legal aí. E depois disso tudo aqui, depois disso tudo aqui, acabou, né? O dia pra gente aqui, né? Era só essa venda aqui, zerou aqui, pegava uma compra aqui, até aqui, acabou o dia, né? No IAD. E aí, o resto é o seguinte. Você ficar operando nessa região aqui, tem que tomar cuidado, tá? Óbvio que depois que ele faz esse ponto aqui, você tem que ter um baita de um trade de rompimento legal aqui, ó. Tá no mesmo ponto que a gente tinha no começo do dia, entrada parcial alvo e mais um trade aqui, acabou o dia, tá? Mas, você tem que chegar e executar a estratégia do Rota aqui, né? Estratégia de tendência do Rota. Rota da consistência, top. Eu vou fazer um... Pra galera que tá no Rota, domingo agora, eu vou dar aquela ajustada, afinada, pra vocês aprenderem a tomar os stops menores. E a gente ajustar melhor. Agora vocês já tiveram tempo de treinar bastante. Quero ajustar a estratégia com vocês. E ajustar a galera do presencial, tá? A galera do presencial vai participar aí também dessa revisão online, tá? Aí, o que eu tenho pra amanhã aqui? Pra amanhã é o seguinte. Vou até buscar aqui esse ponto aqui abaixo. Porque pode acontecer, pode acontecer, esse preço não romper essa região, tá? Não romper essa região, ele trabalhar aqui um pouco. Não romper essa região. E aqui ele passar um pouquinho aqui, voltar. Se ele voltar aqui, ele pode voltar novamente e reverter alto aqui e ficar lateralizado, tá? Se ele depois de romper essa região aqui, não ultrapassar esses pontos aqui, ele pode voltar tudo. Ou ele volta aqui, trabalha mais um pouco nesse fundo. Aqui pode até voltar aqui nessa região, tá? Lateralizar aqui e voltar. Buscar abaixo aqui. Perdeu esse fundo, pessoal. Aí é só alegria, o preço só cai. E pode cair muito mais que isso aqui, tá? Pode cair muito mais que isso aqui. Se ele inventar de cair aqui, cai bastante mesmo. Ah, mas isso aqui dá quase 100 pontos, não sei o que e tal. Pois é, pessoal. Isso aqui, mais ou menos dessa região aqui, até aqui, dá quase 100 pontos no dólar. Então, quando você estudar o mercado e você começar a avaliar essas possibilidades, não perca essas possibilidades. A não ser que o mercado comece a abrir aqui e você fica confuso se você faz o pullback ou não, tá? Aqui confunde um pouco vocês, tá? Só um detalhe. Passou desse ponto aqui, ó. Passou desse ponto aqui. Se o preço voltar a testar, se ele chegar a voltar a testar 87, se ele passar desse ponto aqui, dificilmente ele volta, tá? No dia. Se ele passar o 5277, dificilmente ele volta a dar compra no dia. Isso depois dele ultrapassar essa região aqui. Tá? Vamos supondo que ele fica consolidado. Então, vamos supor que ele fica consolidado. Ele pode testar aqui, trabalhar aqui. Você pegar trades aqui, ó. Você tem trades aqui, legais aqui. Tá? Ele volta aqui também. Você tem um tradezinho legal nesse ponto, onde ele lateraliza. Se ele chegar a romper, você espera ele voltar aqui. Pega ele aqui, imparcial. Aqui é ruim demais, né? O cara fica confuso porque ele tá numa tendência de baixa e ele tá querendo fazer o pullback, querendo ficar consolidado. Então, ele vai e volta rápido na sua cara e tal. E daqui a pouco ele já vai de novo pra cima. Aí, ele pode ficar fazendo isso aqui. É bem provável, é bem provável que se ele romper essa região aqui, ele venha nesse ponto aqui e fica trabalhando aqui, né? Fica trabalhando aqui. E aí, pode ser que ele te dê uma reversão nessa região, tá? Passou desse ponto, queda. Então, você vai ter trades interessantes nessa linha aqui, ó. 200 pontinhos pra baixo, tá? Que é uma região onde entra bastante compra, tá? Mas você vai fazer a venda, tá? Você vai fazer a venda que estope barato, tá? Depois, você vai buscar compra, tá? Por quê? Porque isso aqui você tem que estopar. Porque você tá prestes a um rompimento de baixa, tá? Então, vamos tá atento a isso aí, tá? Tá atento a isso aí, principalmente atento se ele romper aqui, tá? E pegar um movimento bem direcional, bem rápido. Lembra que no estudo ali do índice, se ele passar desse ponto aqui, ó. Se ele começar a passar forte desse ponto aqui, esse preço aí pode não voltar mais, tá? Pode chegar aqui, trabalhar, segurar e só pancada, só pancadão pra cima e forte. Super tendência. 3K aqui, esquece, tá? Você vai tomar estope à toa, tá? 3K aqui, se ele der essa super tendência aqui, você vai tomar um estope aí, é... Aí você vai... Se você não entender o 3K, no 3K é pra você pegar os pullbacks e as reversões. Em super tendência, ele passa reto, tá? Então, o estopezinho é curto ali, justamente pra isso. Tá bom, pessoal? É isso aí. Cuidado amanhã. Vamos pra cima aí no EAD. Vamos devagarzinho. Eu tô fazendo o EAD aí com metas pequenas. Tá? Fazendo com metas pequenas aí pra turma. E vamos pra cima aí, tá, pessoal? Tamo junto. Pega esse estudo, aproveita, tá? Pra entrar no EAD, www.shake.dpro.com.br. Tô fazendo totalmente diferente de sempre, tá? Totalmente diferente. Pra quê? Pra gente conseguir mais resultado, mais rápido. Pra galera ter mais resultado. E depois dessas estratégias aí que eu tô passando aí, eu vi bastante evolução da turma. Eu quero cada vez mais gente boa, assim, no mercado. Pra cima. Parabéns aí, galera toda aí que tá fazendo certinho. Vocês vão ser os caras que vão se dar bem, hein? Valeu, pessoal. Tamo junto. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.